E o Natal tá quase aí, né? E quem ainda não foi às compras deve ficar atento aos horários de funcionamento do comércio e outros serviços públicos amanhã dia 23. Veja só o que abre e fecha na região. As lojas do Calçadão de Aracatuba abrem às 9 da manhã e fecham às 6 da tarde. O comércio de Rio Preto abre às 9 da manhã e fecha às 8 da noite. Já em Prudente, as lojas abrem no mesmo horário e fecham um pouco mais tarde, às 10 da noite. Os shoppings de Aracatuba, Rio Preto e Presidente Prudente ficam abertos amanhã das 10 da manhã até às 11 da noite. E olha, os bancos e as agências dos Correios fecham hoje e só reabrem na terça-feira dia 26.